Olá, tudo bem? Eu sou Henrique da Escola Park Tu. Olá, sou o Ricardo da Escola Park Tu. Estamos aqui em mais uma edição do Aski Bike para falar sobre mecânica de bike. Dessa vez a gente vai falar de um tópico especial sobre bicicletas elétricas para desmistificar sobre essas lindas coisas e lindas bicicletas que nós temos aí no mercado e falar um pouco sobre mitos que são tratados aí pelos consumidores e pelos lojistas que não conhecem às vezes as tecnologias das bikes. Então vamos começar. A gente tem algumas perguntas da semana passada, então a gente elimina essas perguntas e aí a gente entra no assunto de bike. Então a primeira pergunta aqui do Daniel Caetano. CX é cyclocross? É uma abreviação que o pessoal dos Estados Unidos usa para cyclocross, eles usam CX, né? Eles tratam como CX. Então respondi a pergunta aí. Damião Sabino. Oi, meu nome é Damião e sou mecânico e gostaria de comprar chaves para abrir suspensão e as demais chaves. Como eu tenho que fazer? Damião, eu recomendo que você faça o curso para você saber quais serão as ferramentas adequadas para fazer a manutenção nas marcas que você está proposto a prestar serviço. Não existe um conjunto de ferramentas universal para se trabalhar em sustenção. Cada marca tem a sua sustenção, tem a sua ferramenta específica. Então eu te recomendo que se qualifique primeiro para depois você investir no ativo mobilizado em ferramenta e otimizar o seu investimento, tá bom? Próxima pergunta é do Valber6411. Estou querendo aprender a mexer na minha bike e a minha dúvida é, um curso de mecânico online é bom? Assistindo aos vídeos de vocês mostram como fazer a troca de algumas peças e o ajuste é a mesma coisa? É, como é o nome dele? Valber. Valber, é o seguinte, é, a gente tem, a gente tem no mercado de bike, claro que os vídeos que a escola disponibiliza no YouTube para que as pessoas vejam como se faz, são importantíssimos e fazem muito sentido para o dia a dia de um mecânico, para o dia a dia de um consumidor final que visa, que tem um pouquinho mais de facilidade com manutenção. Mas está bem longe de ser uma coisa, um vídeo explicativo, teórico, técnico em relação a aspectos comerciais, para que seja um vendedor de serviço dentro do mercado de mecânica de bike. Então é assim, altamente recomendado que você faça o curso de capacitação, passe por todo o processo teórico, faça a parte prática e aí os vídeos vão fazer muito mais sentido para você, somando aí a sua teoria com um aspecto visual prático, que são os vídeos, vai fazer muito sentido para você, você vai conseguir engordar um pouco o seu conhecimento e levar mais resultado para o seu cliente. Mas o curso se faz absurdamente necessário. A gente lançou a semana passada a plataforma de IAD da escola, onde vão ser disponibilizados aí durante esse ano, mais ou menos 300 horas de conteúdo de capacitação online, tá? Então a gente acredita piamente que o conteúdo passado na plataforma vai ser de altíssima qualidade, com imagens, com uma ótima resolução e tudo que a gente puder levar de melhor através da plataforma IAD vai ser disponibilizado para você, aluno. Então os cursos vão ser possíveis se fazer, vai ser possível se fazer os cursos através da plataforma e, claro, com certificação, ou seja, você vai ter o reconhecimento da escola. Vão ser dois formatos de certificação. Certificação de conteúdo, onde você vai receber um certificado ao término do modo, falando que você está capacitado teoricamente sobre aquele assunto e caso você queira se tornar centro técnico de algumas marcas que a escola tem parceria, você vai ter que agendar um teste físico presencial aqui na escola, onde você vai passar por uma avaliação e provar de fato o seu conhecimento prático. E a partir daí, passando pela política comercial do distribuidor, você vai poder se tornar um centro técnico da marca, tá bom? Então esse é o plano da escola até o final do ano aí para poder disponibilizar para as pessoas uma capacitação e como o propósito da escola sempre foi democratizar o conhecimento, essa é uma outra ferramenta que a gente achou. É o momento que a gente está de fazer com que as pessoas se capacitem de forma online, aí a distância e que a gente possa também levar um pouco da escola, expandir a escola para mais lugares do Brasil, lugares que às vezes as pessoas não têm condições de vir até São Paulo ou Belo Horizonte, onde estão situadas as unidades da escola. Então através do EAD a gente vai estar presente dentro da casa de todas as pessoas que queiram aprender e falar sobre mecânica de bike. A gente vai estar sempre à disposição aqui fisicamente para poder atender você e qualquer outra pessoa que faça o curso também na nossa plataforma. Próxima pergunta do Antônio Fritas. Tem uma bicicleta aro 26, consigo transformar em elétrica? Transformar bike 26 em elétrica? Sim, você consegue, com algumas observações. Você tem que verificar se existe a estrutura do seu quadro para colocar bateria, fiações, módulos, né Ricardo? E outros aspectos aí. Roda. Roda, né? Roda também tem algumas particularidades ali que são importantes que você verifique se existe isso. Eu recomendo que você leve em uma loja que já tenha um mecânico da escola certificado para fazer manutenção em bike elétrica, porque ele vai poder te ajudar nisso. Inclusive o primeiro módulo que a gente disponibilizou na plataforma EAD semana passada foi bicicleta elétrica e a gente vai falar um pouco para vocês aqui também hoje sobre bicicleta elétrica. Diogo Santos pergunta, posso deixar o carregador da minha bicicleta elétrica a noite inteira, carregando a noite inteira, me falaram que a bateria vicia? Bateria de lítio, as bicicletas hoje, as elétricas, elas estão equipadas com bateria de lítio, tá? Bateria de lítio, elas não viciam, porque elas têm um dispositivo dentro que se chama BMS, que é o controlador da bateria, é o cérebro da bateria. Então o que ele faz? Quando as células, elas estão no seu limite máximo de carga, o BMS desliga a entrada de energia e faz com que elas não recebam mais carga, ou seja, ela não fica ciclando energia dentro dela como uma bateria de chumbo, que tinha esse aspecto de viciar. Então o BMS é responsável por isso. Quando existe algum problema na bateria, normalmente são dois. Ou a célula, ela está com a vida útil dela se extinguindo, ou o BMS está com algum tipo de problema. Aí nesses dois casos, a solução é a troca da bateria. Mas, de novo, no módulo de bike elétrica que a gente disponibilizou a semana passada na plataforma, tem falando sobre todos esses aspectos. O Ricardo é o instrutor responsável sobre isso e está aqui à disposição para vocês também tirarem dúvidas com ele sobre o módulo, sobre os conteúdos, sobre os tópicos. A gente vai estar sempre à disposição aí para poder ajudar vocês. Ótimo. Próxima pergunta é do Anderson Oliveira. O que é melhor? Bicicleta elétrica com motor no cubo da frente ou na roda de trás? Ambas as configurações não são as melhores. A melhor é essa daqui, mid-drive. Motor no movimento central. Mas, dentro da sua pergunta, dianteira ou traseira vai ser indiferente. Quando é na traseira, a gente tem um consumo maior de relação, a gente tem um consumo maior de pneu, tem alguns consumos que vão ser acelerados. Quando é na roda dianteira, a gente tem um consumo maior de pneu, mas, em contrapartida, a gente não tem cassete, corrente, câmbio e tudo mais. Então, a gente tem um custo menor. Então, é muito relativo. Vai depender da marca da bicicleta, do projeto da bicicleta, de fato. Porque, uma coisa é eu pegar um grupo, um kit, igual... A gente teve uma pergunta anterior aí, que eu tenho uma bicicleta 26 e quero transformar ela em elétrica. Eu pegar uma bike convencional e transformar ela em elétrica, sendo ela dianteira ou traseira. Outra coisa é eu pegar uma bicicleta 26 com projeto elétrico feito sobre todo o conceito da bicicleta. E vai ser indiferente se ela vai ser dianteira ou traseira. Porque a bicicleta vai ser projetada para receber o torque na roda dianteira ou na roda traseira. Então, isso vai influenciar, assim, absurdamente no funcionamento e na vida útil das peças na utilização da bike, tá? Então, não consigo especificar, assim, objetivamente, se é melhor dianteira ou traseira, porque vai depender de algumas coisas. Pergunta do Décio, Décio 2002. Todo carregador de bateria de bicicleta elétrica é bivolt? Sim, todos os carregadores... Sim, não. Parcialmente. A maioria, sim. A maioria, sim. Hoje em dia, a maioria dos carregadores, eles são bivolt, até porque o BMS é bivolt da bateria. A bateria é bivolt. Então, ele vai de 110, de 100 normalmente, ou de 107 volts a 220. Ou seja, tem uma margem muito grande de entrada de energia. Então, eu não preciso me preocupar com se é 127 ou se é 220, porque o próprio BMS, ele suporta essa faixa gigante de variação de tensão. Porque ele vai ser responsável em equalizar a tensão de entrada para que ela vá para a célula de uma forma eficiente, de uma forma constante e eficiente. Para não estragar a célula e prolongar e manter a vida útil delas como deve ser. Mas é difícil falar para você todos ou todos sim ou todos não, mas eu acho que a maioria, como o Ricardo falou, é bivolt. Porque a gente já teve um caso de um carregador 110 já. Ah, é verdade, que até queimou, né? Por isso. Inclusive queimou. Por isso que a gente já sabe que... Ah, mas isso faz o quê? Cinco anos, quatro anos atrás? Três, quatro anos. É, a bicicleta não estava tão desenvolvida quanto está hoje, né? Mas pode acontecer, né? Você pode pegar uma bike de cinco anos atrás e o carregador... Confere, é melhor. Confere, exatamente. É boa. Pergunta do Américo. Montei um kit de motor na minha magrela e o quadro trincou. O que será que eu fiz de errado? Cara, é o que eu acabei de explicar sobre a questão de você pegar uma bike que não é elétrica e transformá-la em elétrica. O projeto bicicleta, ele foi feito para ser mecânico, ou seja, os torques, as torções, o peso, tudo isso não existia no projeto. E aí você simplesmente vai lá e carrega com tudo isso a bicicleta e começa a fazer a utilização dela. É um risco muito grande, mas quebrou, meu? Que bom que ele trincou e você não teve nenhum dano, nenhum acidente grave. Troca o quadro e você provavelmente vai quebrar o outro, porque a bicicleta não suporta. A bicicleta convencional, os tubos da bicicleta convencional, eles não foram feitos para suportar tanto torque. A gente está falando de tração inicial de 60 N, 70 N. É muita força. É muita força mesmo. Se você pegar um carro 1000 e for comparar com o torque inicial de um e do outro, a gente está falando de uma coisa bem equiparada. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E tem gente que coloca kit de bike elétrica de 1000 watts. É muita força. É muita força, entendeu? Para um quadro que não foi projetado nem pensando passar perto de uma coisa dessa. O cara põe um motor de 1000 watts lá, que dá 70 por hora na subida. Na subida, hein? Dá 70 por hora. Não é na reta, não. É na subida. Então vai quebrar. Que bom que quebrou, que trincou e você percebeu esse trinco antes de qualquer tipo de acidente. Pergunta do Emerson Souza. Posso andar de bike e bike na chuva e posso lavar normalmente? Sim. Você pode usar a bike normalmente. Não tem problema nenhum. Andar com ela na chuva também não tem problema nenhum. Mas é uma bicicleta que requer um pouquinho mais de atenção e de manutenção preventiva. Certo, Ricardo? Exatamente. Até porque você tem componentes elétricos. Então quando tem componentes elétricos, componentes elétricos com água não se falam. Então a bicicleta elétrica foi projetada para suportar garoa, até uma chuva. Mas se estiver chovendo, depende da chuva, né? É, depende da chuva. Não dá para você entrar na enchente e querer sair com a bicicleta beleza, porque ela não vai sair, né? Ela vai destruir. E também desmontar partes da bicicleta que não devem ser desmontadas. Vai ser um causador de problemas, assim, absurdo. Inclusive no treinamento, o Ricardo dá um exemplo disso para vocês. Falando em treinamento, a gente tem uma coisa especial para vocês. A gente vai mostrar para vocês agora um pouquinho sobre bicicleta elétrica. Vamos lá conhecer então como funciona. O primeiro vídeo do treinamento vai estar disponível para você aqui no Ask Bike. quer saber mais, quer conhecer melhor a bicicleta elétrica. Não perca a oportunidade, faça a sua inscrição. Participe do treinamento, porque vai ser muito, vai agregar muito para a sua loja, vai agregar muito para o seu negócio. E claro, vai ser um grande diferencial para você. Então daqui a pouco a gente volta. Assiste aí o vídeo, daqui a pouco a gente volta. Olá, antes de começar a partir da manutenção do sistema da Bosch, vamos conhecer um pouquinho da tecnologia da marca. E lembrando que a Bosch, ela não permite que você abra o motor, o motor em si. Eu vou mostrar uma figura para vocês, até onde é permitido abrir e até a partir de onde que não é permitido abrir. Isso não é só aqui no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, é dessa forma. Caso você venha abrir, perde a garantia, que é de dois anos no caso da Bosch. Então, vou mostrar aqui através de uma figura. Então, essa é a figura de um motor da Bosch. Esse aqui é o lado esquerdo. Vou girar aqui para você ver. E aí, ó, essa parte de trás, o lado direito, onde você tem a coroa. Então, a gente tem aí o motor de todos os ângulos. Agora, eu vou abrir o motor para você ver. Então, a capa, ela vai sumindo, sumindo, sumindo. Pronto, chegou nesse ponto. Do lado direito, você não pode tirar esses parafusos que estão aqui, ó. São seis parafusos. Você não tira esses seis parafusos, mas você pode tirar aqui o lock ring e a coroa para fazer a troca, fazer a manutenção, fazer a limpeza. Mais do que isso, não pode. Agora, vamos descer um pouquinho mais. Agora, do outro lado, você tirando a carcaça, vamos voltar de novo. Com a carcaça, é assim. Tirando a carcaça, você vai chegar nesse ponto aqui. Pode ver que depois a carcaça de plástico, a capa de plástico, você tem aqui as partes, os conectores dos fios. São três, ó. Um, dois, três. Aqui você vai tirar o conector, fazer a limpeza, fazer uma avaliação visual e depois vai conectar. E o que você não pode fazer é a partir daqui. Então, lá dentro, como é que ele é? Então, ó, abrindo. Então, você chegou na parte de dentro. Por dentro, o formato é esse. Então, você tem as engrenagens, o motor, rolamento, agora o sensor. Girando aqui, ó, uma vista mais expandida do motor. Você consegue ver exatamente quais são as peças que compõem todo esse sistema aqui, ó. Né? Uma placa, 50º, e assim por diante. Então, é assim que é o motor da Bosch por dentro. Ok? E vamos fechar o motor. Agora eu vou mostrar pra vocês uma figura de um motor que foi aberto, né? Então, na verdade, é o que não pode ser feito. Então, eu vou abrir aqui pra vocês verem. A foto que vocês estão vendo agora é de um motor que foi aberto, fora da fábrica. Então, alguém abriu o motor, depois fechou, obviamente que a vedação não foi a mesma, por isso que mais pra frente deu problema no motor de novo e aí quando você vê, tá desse jeito. Entrou água, entrou sujeira, peças se oxidaram, enfim, perdeu o motor. Então, esse aqui é um bom exemplo pra você ver que não vale a pena você mexer. Ok? E pra conhecer um pouco mais da empresa, da Bosch, da tecnologia, a gente vai entrar no site. Então, eu coloquei aqui pra vocês verem o site. É bosch-ebike.com Eu coloquei num site em inglês, porque normalmente quando você coloca bosche-ebike.com, entra no alemão. O alemão é um pouco mais difícil de entender. Então, coloquei no inglês pra ficar um pouco mais fácil até pra explicar. Então, essa é a cara do site que vocês estão vendo. Eu vou vir aqui pra ver os produtos. Então, aqui tá a gama de motores. Então, você vê aqui que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito motores atualmente. Você tem na linha de baixo uma série de displays. Você tem logo abaixo bateria, carregador. Então, é só você clicar em cada item pra você conhecer um pouco mais de cada peça. Se você vier aqui, ó, tem um desenho de uma bicicleta e clicar em cima dele, vai aparecer aqui, ó, uma figura de uma bicicleta. E tem aqui três círculos azuis, onde você vai clicar. Se você clicar aqui perto do motor, vai aparecer as opções de motor. No meio, as opções de bateria. E em cima, as opções de display. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no motor, ele vai trazer pra mim, né, os motores, as categorias. E cada motor tem a sua utilização. Então, tem motor que é pra uso urbano, é pra trek, pra mountain bike e assim por diante. Então, tem todas as informações aqui. E uma coisa bem legal e que todo mundo pergunta é em relação à autonomia. Então, tem uma parte aqui no site pra você ver a autonomia dos motores. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui na página inicial. Então, voltando aqui pra página inicial, vamos ao aplicativo que te ajuda a entender a autonomia da bateria. Então, você vem aqui, nesse pedaço aqui, que é range, então, da autonomia. Então, o que que eu tenho aqui? Então, aqui, ó, do lado esquerdo aqui, eu vou configurar qual que é a velocidade média que eu quero ter. Se é 22, se é 25, né. Nesse caso, a gente tá falando de um motor com uma limitação de 25. Então, eu deixei aqui no máximo, por exemplo. Logo do lado, eu tenho aqui o tipo de assistência que eu tô utilizando. Pode ser eco, onde eu vou economizar a bateria. Pode ver que aqui, logo do lado, nesse quadradinho azul, ele acabou aumentando de... 72 foi pra... 124, ou seja, você faz mais esforço, mantém os 25 quilômetros, só que a bateria vai durar um pouco mais, porque você tá pedindo uma ajuda menor pro motor. Se você colocar tour, consequentemente, baixa um pouco a autonomia, esporte. E se eu quiser a máxima assistência, cai pra 51 quilômetros. Então, assim você consegue administrar a autonomia. Aí, aqui eu consigo configurar outros itens. Por exemplo, aqui é o peso. Aqui tá 100 quilos, que é o peso seu, da bike e tudo que tiver pendurado em você ou na bike. Então, por exemplo, se eu aumentar aqui um pouco, vamos colocar aqui, você tá com 150 quilos. Pode ver que aqui, ó, na autonomia ele já caiu. Caiu pra 42. Vamos voltar aqui, ó. Então, vamos soltar. Se eu colocar 113, por exemplo, ó, já subiu de novo a autonomia. Então, você consegue configurar isso, você consegue configurar a cadência que você quer. E você consegue configurar também o que tem na bike, por exemplo. Aqui, a gente tá configurando aqui o piloto. Se você quiser configurar a bicicleta, você tem aqui do lado, ó. Quer mudar o motor? Quer mudar a bateria? Quer mudar o tipo de bicicleta? Quer mudar o tipo de pneu? Você faz toda a configuração possível aqui e aí, com isso, você consegue mudar, mexer na autonomia. Outra coisa que você tem aqui, por exemplo, é terreno. Você pode falar que o terreno, ele é mais acidentado, mais inclinado. Se a superfície já é uma superfície de asfalto, cascalho solto e assim por diante. Você pode mexer na condição do vento, né? E assim por diante. Então, tudo isso pode interferir na autonomia. E aí, você vai brincando aqui e aí ele consegue simular pra você. Então, esse é um recurso bem bacana, bem legal da Bosch pra você brincar. Então, são algumas funcionalidades aí dentro do site pra você navegar e é bem legal isso aí, ok? Mesmo com o site todo pra você poder navegar e buscar informação, eu tenho aqui algumas telas aqui só pra dar uma resumida. Então, essa primeira tela que eu tenho aqui, ele mostra que existem quatro categorias de motor dentro da Bosch, que de acordo com o motor é destinado a determinado uso. Então, eu tenho o Active Line pra uso em cidade, uso urbano. Eu tenho o Active Line Plus, que pode ser cidade, mais um pouquinho de terreno acidentado. Depois você tem o Performance Line, que aí já é track, um pouquinho de mountain bike. E depois o Performance Line, que aí já é pra mountain bike nível um pouco mais pesado. Então, basicamente é dividido nessas categorias. A bateria, a Bosch, ela coloca à disposição algumas categorias de bateria que pode te proporcionar maior ou menor duração, depende da corrente dele. E ele tem também algumas, três tipos de carregador, que é o rápido, o standard e o compact. E aí na tela você consegue ver também o tempo de carregamento, o que ele faz? No começo ele vai e carrega até metade, num período mais rápido do que seria o normal pro carregamento inteiro. Então, ele, por exemplo, no compact, no primeiro você tem duas horas pra carregar metade e depois ele começa a diminuir a velocidade e aí é mais três horas pra carregar. E assim por diante. Então, ele carrega bem rápido até chegar na metade e depois ele diminui o tempo, né? Diminui, desculpa, aumenta o tempo de carregamento. Isso é pra que você consiga carregar rápido pelo menos metade pra você seguir o pedal. Então, são algumas características aí dos carregadores da Bosch e da bateria da Bosch. Então, eu acho que é isso em relação à tecnologia. Lembrando que todos os motores Bosch são motores aqui no centro, o que dá uma distribuição melhor de peso. São motores que tem sensor de torque, ou seja, não é aquele motor que você finge que tá pedalando e aí o motor te ajuda. Ele só te ajuda se realmente você fizer o esforço. Ele tem uma série de sensores aqui dentro que se você mexer em alguma coisa de configuração, que eles chamam de tunagem, qualquer coisa que você for mexer lá dentro pra aumentar potência, mexer no limite de velocidade, alguma coisa assim, ele é inteligente o suficiente pra travar o sistema. Então, a cada ano que passa, a Bosch vai colocando mais sensores e mais itens pra conversar entre si e aí eles conseguem saber que alguém tentou mexer e aí trava o motor. Então, é muito seguro esse sistema, ok? Então, daqui pra frente a gente vai partir pros vídeos de desmontagem, montagem, manutenção, enfim. Bom, e aí, o que vocês acharam da apresentação inicial do módulo de bike elétrica? Estão mais que convidados e, claro, faça sua inscrição, não perca a oportunidade de se qualificar. Esse é o momento de se qualificar. Vamos partir pras últimas perguntas, Ricardo? Vamos lá. Wellington Pereira, pesquisando sobre e-bike, vi que tem um tal de sensor de torque. O que é isso? Responde, essa pergunta é pra você. Sensor de torque é o seguinte. Você tem, por exemplo, uma bicicleta elétrica com motor central, né? Então, nesse caso aqui, o sensor de torque funciona da seguinte forma. Você coloca o peso aqui, aí o motor identifica que você tá querendo pedalar e ele já aciona pra você. É diferente de uma bicicleta elétrica que tem aquele sensor PAS, que é um disquinho com ímã, que ele precisa fazer o giro pra daí começar a funcionar o motor. Então, o sensor de torque é isso. Ele só tem nos motores que são aqui no centro. Faz, fez força, o motor já entende e começa a te ajudar. Então, é isso. Uma bicicleta que tem o sensor PAS e uma bicicleta que tem o sensor de torque, qual das duas é melhor? Sem dúvida, o que tem o sensor de torque. Por exemplo, numa subida. Se você estiver numa subidona, até ele começar a fazer força pra você, você já caiu. Porque se você estiver numa marcha pesada e começar a pedalar, ele tem que girar pra daí fazer a força. Então, 100%, sensor de torque, muito melhor. Esse aí, inclusive, é outro tópico que tá dentro do módulo de bike elétrica. A gente fala tudo sobre bike elétrica. Você, com certeza, vai ficar qualificado e vai estar apto a fazer manutenção preventiva em bicicletas elétricas. Entender um pouco mais sobre os sistemas e passar com mais confiança e mais credibilidade a informação pro seu cliente. O dia que você estiver comercializando uma bicicleta elétrica, ou o dia que você for comprar uma bike elétrica também, você vai entender um pouco melhor a diferença entre elas. Beleza? Próxima pergunta. Jorge Ramalho pergunta. Quero começar a me deslocar de bicicleta. Boa. Daí pensei em comprar uma bicicleta elétrica. Será que a bateria dura bastante? Preciso carregar todo dia? A bateria dura de acordo com a utilização. Então, são modos de assistência. São níveis de assistência. Se você usar sempre um nível maior de assistência, a bateria vai consumir muito rápido. Se você usar ela num nível menor de assistência, você vai ter uma quilometragem mais longa pra utilizar. Se você precisa carregar todo dia, o ideal é que você carregue todo dia pra que a bateria fique entre 60% e 80% do carregamento dela. O ideal é que ela fique de 60% a 100%. No dia a dia de utilização. Tá bom? Pra evitar que a célula se danifique com mais rapidez. Que mais que perguntou? As perguntas são exatamente... É isso, só isso. É, quanto dura. Varia bastante, né? A autonomia de uma bateria tem uma série de questões, que é o que o Henrique falou. Uma é o modo de assistência. E depende. Se você só tiver subidas, você realmente vai ter mais... Cara, no vídeozinho que a gente... Vai gastar... É, inclusive no vídeo que a gente passou da Bosch agora há pouco pra vocês, tem aí explicando sobre todas as condições. Inclusive o tipo de pneu que está sendo utilizado na bicicleta vai influenciar também no consumo de bateria. Pergunta do Claudio. Posso andar com a minha bicicleta elétrica na ciclovia? Tem alguma regra? Tem alguma regra, Ricardo? O Ricardo está mais à par desse assunto do que eu acho que ele está mais capacitado. É, o CONTRAN, ele define uma série de regras, inclusive essa questão. Por se tratar de uma bicicleta, você pode andar na ciclovia. E, só que, tem que só lembrar que na ciclovia a velocidade máxima é 25 km por hora. Independente se é elétrica ou não é elétrica, é 20 km. Falei 25? 25. Não, é 20 km. E a bicicleta elétrica, o máximo que ela pode te auxiliar é 25 km. Então, pode andar e, seguindo as regras do CONTRAN, não teria problema nenhum. Eu acho que, mais que qualquer regra do CONTRAN, qualquer lei, a gente tem que usar o bom senso, né? Sim, sim. A gente consegue andar com uma bicicleta convencional, por exemplo, uma Speed, facilmente acima de 25 km por hora. Mas, a gente tem várias adversidades na ciclovia. Eu não vou andar rápido, porque, mesmo estando com uma bicicleta convencional, porque eu vou causar um acidente ou sofrer um acidente. Então, o bom senso tem que prevalecer mais do que qualquer regra nesse caso, eu acho. Exatamente. E a última pergunta do Gerson Viana. Trouxe uma e-bike de fora. Onde encontra uma oficina para fazer a manutenção dela? Já levei em várias bicicletarias, mas ninguém quis mexer. Bem-vindo ao clube dos que não têm suporte até o momento no Brasil. Por isso que a gente começou o módulo de bike elétrica há uns meses aqui na escola. E hoje a gente disponibilizou esse módulo online para que as pessoas possam se qualificar, para que os lojistas possam se qualificar e atender você, mesmo não sabendo de qual é o seu estado, você já expôs para a gente a sua necessidade. Então, se tiver uma loja próxima de você, ele vai poder te ajudar. No site da escola, www.escolapark2.com.br, lá, alunos formados, a gente tem um mapa onde mostra todos os alunos que fizeram os cursos de capacitação da escola, inclusive o curso de bicicleta elétrica. Então, ali você já consegue achar alguma loja ou algum aluno da escola que presta serviço de forma autônoma, que possa te ajudar a fazer manutenção na sua bike, tá bom? Lembrando que a gente tem várias limitações sobre peças de reposição. Então, quanto menos coisa for desmontada, menos coisa for tirada da bike, menor vai ser seu problema nesse caso, tá? Se caso você precisar de alguma coisa também, a escola está à disposição e vai poder te ajudar com isso, com a busca do aluno ou com uma indicação de lojas que possa te vender peças de reposição para a sua bike. Beleza? É isso? Então, é isso aí, gente. Obrigado, gostaria de agradecer você, deixar o convite novamente para que você se inscreva no canal, faça o curso de bicicleta elétrica que está disponível na plataforma EAD da escola e até semana que vem. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até semana que vem. Tchau. Tchau.